A bolinha vermelha, toda vermelha. Isso. Meu Deus, esta lua cor de prata, realmente nos retrata das grandezas. Meu Deus, este sol que sempre brilha, sem mostrar as maravilhas das grandezas. Meu Deus. Hoje venho com prazer ao meu Deus a agradecer pelos grandes feitos seus. Hoje venho com prazer ao meu Deus a agradecer pelos grandes feitos seus. Meu Deus, o azul do firmamento, vem mostrar cada momento das grandezas. Meu Deus, esta lua cor de prata, realmente nos retrata as grandezas. Meu Deus, este sol que sempre brilha, vem mostrar as maravilhas das grandezas. Hoje venho com prazer ao meu Deus a agradecer pelos grandes feitos seus. Hoje venho com prazer ao meu Deus a agradecer pelos grandes feitos seus.